Comigo sim te vou abraçar Pra chorar a minha tristeza Eu me juntei pra consolar Minha lágrima não me está secando Me escondes um pra soportar Tudo que me está desocando Tem este um pra cargar A minha cabeça pra descansar E agora eu te pedi um favor Minha tata santo celestial Também cu sim te desuncusar E como revelar Se é bem malo ou bem bom Nunca importa esse paixão Também cu sim te desuncusar Tanta casa aí Minha vida vai estar Tantem de mim Tantem com confiança Turei cosa de mi vida Tantem com sim te desa de tu goza Oye 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 Ta quenta fria mi dolor Também cu sim te desa de tu goza Que te zumba Cargar a minha cabeça Também cu sim te desa de tu goza E me vida Da quem te sou Da soporta tu voz Da tu lágrima dan Calma mi dolor Daí ta miru man Da ta casa aí Da emita aí que a confiança Para mim é sem consuelo E me pediu favor Trata celestial Es aqui como revelar Es acotumar de sogar Sea de malo o de amor Esta mi compañero De mi tal hora vida Es allí turco Por a mita de tristeza Da consola a mi Por a mita llora Está seca a mi lágrima Está impositiva Da mi dolor Está impositiva Es acotumar de sogar Está impositiva Hey Hey Ta quenta fría Tu dolor Ta quenta Es acotumar de sogar Da mi amor Da mi amor Esos aturcos e vividam Da quem que sou Da soporta turcos Da quem que sou Sabe turco Da seca milagre para Alba e dolo Da viruma Da da casa e luz De evita ica Tu confianza De evita revela Tu confianza Esa divirtida De arriba te apagas De evita viva De evita lo rapida De evita viva De evita lo rapida De evita ica Tu confianza Da soporta turcos Da quem botar esse planchou Da vindo se desaturcou Stay, 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 chulio Hey, ta quenta fria Tu doi loco De evita lo rapida De evita lo rapida ChiOO Obrigado.